A candidata Ieda Cruzes visitou neste sábado o município de São Gabriel e foi saudada por agricultores pela pacificação do campo. Aqui em São Gabriel, que é um município que tinha questões agrárias e fundiárias muito graves, com invasões de terra, ameaças de invasões, aqui a governadora Ieda foi a única governadora nos últimos anos que deu, manteve o Estado direito, o Estado democrático. Temos obrigação, os portões rurais, não apenas de São Gabriel, mas do Rio Grande do Sul, e apoiamos a governadora Ieda. Ieda inaugurou o Comitê da Coligação Confirma Rio Grande e destacou as metas para os próximos quatro anos. Nós eliminamos, sim, todos os conflitos que existiam no nosso Rio Grande do Sul. Vamos levar a boa educação, a melhor educação, para todos. E vamos fazer isso cada vez mais, deixando crianças e jovens um tempo integral lá na escola. O colégio Tiradentes para São Gabriel, sim, irrigação para São Gabriel, sim. Fazer tudo o que é possível para que a fronteira oeste volte a ter aquele orgulho que tanto escreveu a história do Brasil. A candidata caminhou pelo centro de São Gabriel e almoçou com lideranças regionais. Os valores...